olá para tentar esse vídeo e hoje eu trago aqui mais um vídeo aqui do jogo aqui né enfim vamos começar aqui do nível 5 ou não fazer o nível 4 aqui porque ele já é o boss vou fazer o nível 5 primeiro então mesmo que é uma fase de caverna e a parte secreta da outra fase ali eu chego nessa fase aqui que é uma fase de cavernosa né ela já se tivesse feito a não eu sei sabe que não ia dar para subir demais pode ter esses preguinho aqui então mais dinheiro aqui em cima beleza agora é só descer ó perfeito caída caída perfeita tá beleza a música dessa caverna é muito boa acho que é uma das mesmas favoritas desse jogo aqui ou todos os jogos essa música aqui é muito boa subi aqui tranquilo no elevadorzinho para acionar o elevador é só apertar a seta para cima ah é só apertar triângulo aqui também ó eles viram esse negócio aí que desparafusa passagem agora tem uma coisa ridícula tem esse bicho aqui que eu não vou conseguir passar dano sem tomar dano mas pode soltar os bichos e eles vão para cima aqui bom e esqueci de falar também que a tartaruga ela vira aquele casco ali e eu posso chutar a tartaruga para matar os inimigos né então ela meio que é aquela pedrinha ali só que ela é um pouco mais eficiente até ainda eh por que tá travando vai entender né a positivo sem positivo positivo sem positivo né no dar certo na positiva tem que ser o que você é né ai 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 dá pra pegar as moedinhas tranquilo aqui, só esperar os preguinhos virem assim, mas eu posso chutar a tartaruga se eu quiser, que é bem mais eficiente, beleza, eu já ganhei, só tenho que tomar cuidado pra não perder os meus bichos aqui, né, ah é, preciso abrir a porta, cadê, cadê o bagulho essa ali, tá ali em cima, vamos lá, pega aqui e chuta, pull, 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 aí abriu, é só isso mesmo, botão dá pra lá, não dá pra você pegar ele, você tem que ir chutando ele até a porta, que eu não acho tão legal assim não, podia pegar o botãozinho ou pelo menos ele ficar parado, sei lá, e daí não sei, ele ativar a porta, ficar chutando o botão pra lá e pra cá é meio ruim, que às vezes você perde o bicho de vista, mas enfim, nada muito complicado, pela verdade. tá, vamos abrir aqui a passagem que temos aqui, que é só moedinhas, legal, tá, vai, tá, esse pull aqui, tá, esse pull é bizarro, você tem que pular segurando pra cima e nem sempre dá certo, tá, peraí, droga, consegui cair aqui, é, diferente do Mario World, não dá pra você descer, de passar pra uma pra outra, assim tão fácil, né, um pouquinho, o personagem é um pouquinho mais pesado, é mais gordo, se pegar aquele ovo lá, eu me ferro, que aí eu vou trocar com os bichos já evoluídos, é mesmo, tem um problema nesse jogo aqui, que se você encostar num ovo, mesmo se você tiver com os bichos mais evoluídos, você perde, tem uma passagem, eles, eles são substituídos pelo, pelo ovo ali, da fase, um ovo qualquer, isso é muito irritante, tinha passagem aqui por baixo também, com esses bichos bizarros, com esses isqueiros aqui, né, satã, esses isqueiros são chatos pra caramba, beleza, aqui eu não sei como é que eu pegaria ali o negócio lá de cima, mas tanto faz, sem nenhum problema não, eita, sai daqui, bate no ovo aqui, você destruiu o meu ovo, enfim, tem 400, é, a casa 300 dessas estrelas eu ganho uma vida, né, então não tem problema não, vou dar 50 pra esse, 50 pra esse e 2 pra ele, né, porque eu sou do mal, eu dou menos pra esses caras mesmo, vacilão morre cedo, mas sabe por que que eu não vou dar pra galinha, só queria mostrar que era uma galinha aquele negócio, né, ele vira uma galinha no final, na última evolução, porém, vocês não vão estar vendo a evolução da galinha durante essa, essa minha série, eu acho, de repente, se eu quiser fazer lá depois, fazer, treinar uma galinha pra evoluir, eu talvez, até dentro, né, posso mostrar aqui, mas, de verdade, mesmo, eu tô atrás, droga, e eu ia falar, mas, tomei no crioco, só aqui, incluiri minhas palavras, por enquanto, enfim, o que que eu vou falar, então, ia mostrar a minha galinha, mas, na verdade, eu tô atrás desse daqui, o ovo rosa, vamos lá, e eu vou substituir ele pela galinha, que a galinha, o que ela pode fazer, ela pode voar, sim, é uma galinha que voa, o pinguim, ele nada bem, e a tartaruga, ela... a tartaruga, ela é meio que média, ela pode, ela é boa no chão, ela é bem rápida, ela também dá pra nadar, ela até que nada, consideravelmente bem, até, né, não tão bem quanto o do pinguim, assim, mas, agora, esse ovo cor-de-rosa aqui, vocês vão ver que o negócio é louco, esse ovo de cor-de-rosa aqui, acho que, acho que tem gente que, acho que tem gente que só usa, usa, na verdade, tem gente que, acho que o pessoal mais esperto usa, acho que dois ovos cor-de-rosa, né, evolui dois desse ovo cor-de-rosa, e um azul, né, mas eu quero ter uma tartaruguinha também, então, né, sei lá, só porque eu gosto da tartaruguinha também, né, mesmo a gente teve que abandonar o nosso, 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 nosso amigo ali, né, uuuuh, seu demônio, isso daqui, a música desse jogo é meio que um jazz, meio doidão, né, uma música meio jazz, assim, bem legal, a música do jogo, Ah, é, tem que fazer um negócio aqui, vou tentar pegar a lata de lixo lá embaixo, vamos ver, que beleza, vira as rolhas aí, né, rolha, é rolha, tá, bom, se vocês já foram contaminados, enfim, aqui, o que que temos aqui, aqui, aqui acho que não tem nada de útil, ah não, tirando aquilo ali, vamos ver, hum, ai, beleza, isso aqui, perigoso, tá, ah, isso aqui é bem, isso aqui é bacana, vou poder mostrar o que que esse ovo rosa, ele realmente é, né, O ovo rosa é o mais difícil de achar, porém, ele é o melhor de todos, A tartaruga, a tartaruga, ela é tipo, a tartaruga, ela serve bastante pra quando você quer passar por áreas, por áreas como aquele corredor que eu mostrei na fase anterior, né, que tinha um isqueiro lá que me deixava passar, eu pude usar a tartaruga pra chutar ele, né, a tartaruga também é útil, mas quem é melhor no jogo vai querer usar dois desses daqui, dois desse rosa e um do pingui, eu acho, né, que aí fica bem, às vezes, nem sempre, né, às vezes só usa três rosas de uma vez, sabe, Mas eu vou mostrar aqui que é, porque que é tão hypado esse ovo, porque assim, virou, virou, virou um, virou um, virou um Charmander azul, bicho, É, e ele, depois, se você evoluir, ele vira um Charizard da Transilvânia, né, e sim, ele, o dragão, ele é um, ele é um dos melhores mesmo, Porque ele voa e cospe fogo nos bichos, então ele é um, então ele tá entre os melhores de todos, Por isso que é bem útil ter o dragão por perto Vou botar tudo isso aqui pra ele Enfim, diga adeus galinha e bem-vindo dragão Vou fazer o que? Eu prefiro dragão do que galinha A galinha fica bem bizarra na última evolução Na verdade todos os bichos ficam um pouco bizarros na última evolução Eles realmente parecem pokémon, só que bizonhos O dragão é o mais normal de todos eles, se for falar a verdade Ele vira tipo um dragão mesmo Agora os outros, bicho E eu, antes de hypar mais vocês aqui Mais né, sei lá, vai que se Com hypado aí pra ver qual que é o mais Tem mais ou mais não, só tem esses aqui mesmo Tem a tartaruga, o pinguim, dragão e a galinha Só que tem 4, só que eu só posso pegar 10 Então o jogo faz isso mesmo pra te trollar mesmo Então você tem que escolher entre algum Então você tem que pegar variedade Mas, sei que, como eu disse O pessoal que é mais esperto vai pegar 2 dragão, pinguim ou só 3 dragão Só tô pegando a tartaruga mesmo Por um pouco mais de variedade E porque eu não sou muito bom também A tartaruga, ela sempre acompanha você Pode chutar ela Pra atacar inimigos É só pegar isso aqui Essas bolas de espinho aqui Essas bolas de espinho são meio tenebrosas Porque a primeira vez que eu vi elas Eu fiquei bem assustado com essas bolas de espinho Hum, bolas não, acho que tá mais bom Porém que saiu da caverna Esse jogo não tem castelo Ele não tem castelo que nem Mario Que é uma pena né Seria legal se tivesse umas fases de castelo Mas não, as fases de boss Elas são meio que fases normais Só que a única diferença é que tem um boss no final Mas geralmente são fases normais É lá e lá Olha o que eu fiz nessa bola Quase que eu fui pego ali Vocês viram? Caraca, satan Claro que vocês tão vendo Ou não né Vocês não podem estar vendo o vídeo Vocês tão ouvindo só Acontece Também faço isso Não culpo ninguém não Por fazer isso Aqui Chegamos no boss Eu lembro que tem um jeito de você Se você ficar indo pra lá e pra cá Tá vendo esse padrão que ele tá fazendo Tipo ele vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Enfim Ele fica lançando Bicho em vocês Se já falam Não dá pra você atacar ele nem nada Só faz isso Mas enfim Contando aqui sobre esse padrão de movimento Que ele tá fazendo Tipo indo pra lá e pra cá Eu lembro que dá pra você E bugar ele Tipo bugar entre aspas Eu acho Porque não é muito bem um bug Mas tipo ele vem reto pra sua direção Em vez de vir Em vez de vir Girando assim Aí ele foi embora já se palhaça O dragão já voa na primeira forma dele Então tipo Vai que você vai esperar evoluir uma galinha Você vai esperar uma galinha evoluir pra poder voar O dragão voa na primeira forma dele Olha isso E voa Bem pouquinho mas e voa É pra você bugar o padrão do chefe Então tecnicamente Não é bug Mas eu só sei falar que é bug Porque pra mim tudo é bugado Isso que dá na vida de uma pessoa assim Tudo é bugado Eu queria muito evoluir o dragão Mas não vai dar Então vai ser a trataduga Fazer o que? O dragão Ah é Eles tem Talvez isso daqui Eles demoram um pouquinho pra evoluir Quanto mais você dá assim Mais próximos a evolução Tipo eles tem um nível de estrela suficiente Pra poder evoluir Porém tipo A galinha é o mais rápido de todos Acho que a tartaruga é o segundo mais rápido Aí daí o pinguim é o Ele é o Aí daí o terceiro E o dragão é o mais demorado de todos O dragão demora pra cá Você tem que ter bastante grana aí Pra poder evoluir um bicho desses Enfim Já falei bastante Então vou deixar esse vídeo por aqui É isso aí Falou e fui